Oi, bom! Feliz aniversário, muita saúde, muitas felicidades e desculpa por não estar aí, mas eu espero que você esteja sendo abraçado por todos e muito obrigada pelo apoio. Eu te amo! Oi, padrinho, tio Brinco, um grande abraço, feliz aniversário, tudo de bom, muitas saudades, espero que o senhor esteja bem, saudades das férias maravilhosas que eu passava todos os anos lá no Aras com você e com a saudosa, minha amada, eterna, tia Zilda, minha madrinha, espero que o senhor esteja bem, um grande abraço, um beijo do fundo do meu coração, feliz aniversário, tchau! Oi, tio, estou passando aqui para te desejar um feliz aniversário, muita saúde, muitas felicidades, mais um ano de vida se completa, mais um ciclo que se inicia com as bênçãos de Deus. Mesmo aqui de longe, sinta-se abraçado, um enorme beijo a todos vocês, feliz aniversário! Bença, padrinho, estou passando para te desejar um feliz aniversário, muitos anos de vida, felicidades, parabéns! Bom dia, Sr. Brinco, meus parabéns, muita saúde, felicidade, paz, alegria, meus parabéns! Bom dia, Sr. Brinco, meus parabéns, felicidade, saúde, tudo de bom, Sr. Brinco! Oi, tio, tudo bem? Acredito que no momento que o senhor esteja vendo o vídeo de todos, já esteja com os olhinhos vermelhos, né? Super emocionado e estou adorando mandar esse beijo grande para o senhor, que sempre que pode, vem me visitar, perguntar sobre meus irmãos, sobre minha família, e eu também estou muito emocionada! Parabéns, tio, tudo de melhor para o senhor, te amo! Beijo, fica com Deus! Tio Brinco, está aqui eu e minha família, meus filhos, namorado da Isadora, nós aqui estamos desejando para você um feliz aniversário! Feliz aniversário, tio Brinco! Olá, boa noite, oi, tio Brinco, tudo bem? Estamos aqui para falar um feliz aniversário, tudo de bom, que Deus abençoe muito a sua vida e vocês todos. Estamos bons, mas ao mesmo tempo o senhor está no nosso coração. Um beijo! Oi, tio Brinco! Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito, te dê muita saúde, paz, estamos com saudade e um beijo. O Vinícius e o Igor não estão aqui, porque eles já casaram, né? Então está cada um com a sua família longe. Mas eles mandaram um beijo e um abraço. Oi, tio Brinco, tudo bom? Então, meus parabéns aí, mas também a gente se encontra, mas qualquer dia a dia a gente vai seguir aí, tá bom? Feliz aniversário, tudo de bom, senhor! Um abraço! Tio Brinco, o senhor chegou aos 70 anos, rodeado de amigos, de seus filhos, que são muito carinhosos com o senhor, de sua família e com muita saúde. Eu espero que o senhor continue assim, saudável, de bem com a vida e que comemore muito. Feliz aniversário, muitos, muitos anos de vida cheio de saúde e amor. Olá, tio Brinco. É com muita alegria que eu estou aqui para desejar o senhor um feliz aniversário. Na realidade, eu estaria muito mais feliz se eu estivesse aí com o senhor, com a turma todinha. Mas, infelizmente, os compromissos do trabalho foram maiores, sabe? E até ontem eu estava programadinha para estar aí nessa surpresa que deve estar sendo maravilhosa. Mas aí cheguei hoje no trabalho e fiquei sabendo de uma surpresa que no dia 5 de manhã eu tenho que estar presente na secretaria aqui. Mas isso é outra história. Mas isso não tira a minha alegria em poder estar fazendo esse vídeo, fazer desejar ao senhor muita saúde, muita paz, muito amor. E que o senhor continue sempre sendo essa pessoa maravilhosa que sempre foi. Na minha imagem, na minha cabeça e dos meus irmãos, eu acho que o senhor e a tia Vera, não desmerecendo nenhum outro, não. Mas o senhor e a tia Vera foram os tios mais presentes o tempo inteiro na nossa vida. Para mim foi. Então, e continuo sendo ainda, mesmo não tendo ido me visitar ainda aqui, mas eu estou feliz do mesmo jeito. E saber que o senhor está bem, essa turma, o senhor é amado por todos e estão todos aí. Então, o meu abraço para o senhor, que seja esses 70 anos, seja um ano maravilhoso para o senhor. Tá bom? Um beijo, fica com Deus e abraço a todos. Tudo bom? Ficando velhinho, hein? É, a vida segue, né? O tempo passa, contando os anos aí. Eu passei para te desejar um feliz aniversário, né? Eu gosto muito do senhor, te amo demais. Afinal de contas, o senhor é a representação viva do meu pai aqui na Terra, né? Embora a distância, os nossos trabalhos não permitem a gente ficar mais tempo juntos, né? Se vê mais vezes. Eu quero que o senhor saiba que eu te amo demais, tá? E que continue com essa raça aí, essa pessoa que o senhor é, que o senhor é muito bom. E prova que eu gosto, o senhor não precisa nem explicar, né? Eu vou passar uma tarde aí e ficar uma semana de tão bom que é estar ao seu lado. E isso seus filhos devem sentir muito também, que o senhor é uma pessoa excepcional, tá? Então, feliz aniversário, tudo de bom, muitos anos de vida. E que a gente consiga se ver mais, né? Se encontrar mais, passar mais momentos felizes juntos. Um grande beijo, te amo, tchau, tchau. Deus, parabéns, muitos anos de vida. E que Deus abençoe, continue firme assim. Bem, feliz aniversário. 70 aí. 70 aninhos. Com saúde, muita alegria. Felicidade pra nós todos e a família também, hein? Um abraço pra você, hein? Feliz aniversário, hein? Gordi bastante, hein? Falou, brincão. Fala, brinco, tudo bem? Fiquei sabendo que é seu aniversário no fim de semana. Então, tô mandando essa mensagem pra te desejar muita saúde, felicidade. Dá uns parabéns aí pelo aniversário e pela família maravilhosa que você tem. Eu sei que uma neta sua vai ser veterinária e que tá todo mundo bem por aí. Então, feliz aniversário e um grande abraço pra você. Tamo sempre lembrando de você e dos bons cavalos que você criou, tá bom? Abraço, brinco. Tudo de bom. Oi, brinco. Feliz aniversário. Quantos anos? Beijo. 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 Oi, brinco. Parabéns pra você. Eu não pude ir aí, mas tô esperando você aqui, pra você viajar junto. Tchau, tchau. E aí Obrigado.